E aí galera, beleza? Tô com mais vídeo pro canal e hoje eu tô sendo acesa como tá baixando o jogo de Denis Shower's Vampires Smile, pessoal. O jogo é super legal, eu não sei pronunciar o nome direito do jogo, mas o nome do jogo vai estar no título aí, pessoal. E é isso, o jogo vai vir em português, atualizado aí, pessoal. Vai ser lançado aí em 2017 e hoje eu tô sendo acesa como eu tava achando esse jogo. O jogo é super foda. E já deixa lá o seu like, pessoal, se você não for suscrito, se inscreve no canal e vamos lá pro tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é baixar o arquivo Rá do jogo. O jogo vai estar pesando 303 MB, pessoal. Aí você vai precisar do Torchewin Rastallings of PC, aí depois você vai extrair o arquivo Rá, pessoal, extrair aqui. Aí vai criar essa faixinha aqui, pessoal, com os arquivos do jogo aqui dentro. Aqui, pessoal, vocês vão recortar essa faixinha. Vai vir meu computador, Windows C, arquivos do programa X86. Aí depois eu vou colar aqui, pessoal, só a faixinha do jogo. Continua. Colou? Agora abre a pasta. E aqui desse vai vir na pasta Como Redist, DirectX, J1 2010. E aqui, pessoal, vocês vão instalar o DirectX, pessoal. Eu vou executar ele como administrador e instalar o DX Setup, que é o DirectX. Aí depois que você instalar, pessoal, você vai vir na pasta Don.net 4.0. E aqui, pessoal, você vai vir no Setup aqui, ó, tá Don.net, um bocado de número aqui. E você vai executar ele como administrador e instalar, pessoal. Aí depois que você instalar tudo certinho, você vai voltar pra pasta principal do jogo. E aqui, pessoal, vocês vão enviar este Launch para a área de trabalho. Aí depois que você enviar, pessoal, prontinho. O jogo já tá instalado. Agora, você vai botar o botão direito em cima dele, propriedade. Copia o nome do jogo. Copia aqui. Copiou. Vem geral. Cola aqui, pessoal. Vem compatibilidade. Marca essa caixinha. Desacontece o programa como administrador. Aplique de ok, pessoal. Prontinho. Agora só basta você abrir o seu jogo aí, pessoal. Porque eu tô fazendo sem nenhum erro aí. Perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra conversar com os próximos vídeos. Valeu e até a próxima, pessoal. Fui. Tchau, tchau.